E aí, pessoal? Eu nunca tinha assistido um Tira na Pesada. Eu achava que, ah, não vou gostar, não vou gostar, mas normalmente quando eu falo isso, eu acabo amando os filmes. Então, tem que parar com essa mania. Eu adorei, eu assisti o 1, que é muito, muito bom, e assisti o 4 também. Agora eu quero assistir os outros. Mas eu achei, assim, muito engraçado, as músicas muito legais, e eu sempre gostei do Eddie Murphy. Eu acho ele muito bom, assim, muito engraçado. E esse filme, assim, até o primeiro eu gostei mais do que o último. E, nossa, é muito interessante, assim, ver, né? Porque que nem... Eu gosto muito desses filmes que, depois de muito tempo, eles fazem um novo filme dessa franquia, que marcou ali a época dos anos 80, com os mesmos atores. Isso é muito legal, porque... E difícil de acontecer, já que pode, né, alguns terem falecido e não querer participar, enfim, né? E nesse aqui, eles conseguiram trazer, eu acho que praticamente todos os atores. Então, eu achei isso muito bom. E a gente tem aquela trama, nem vou falar aqui, mas é o Axl Folly faz aquelas enrolações dele, e aí consegue solucionar o problema, né? Então, nossa, muito legal, assim, gostei bastante.